Olá, bem-vindo, bem-vinda à playlist Cursos Online, Cursos à Distância. Nessa playlist, vais encontrar o teaser, a divulgação, o conteúdo de cada um dos nossos cursos online que tu podes comprar no conforto da tua casa e assistir no conforto da tua casa, da tua cozinha e dentro da tua disponibilidade de tempo também. Então, tu podes assistir e assistir novamente. Se tiver dúvida, volta a assistir. Aproveita do conteúdo, então.